O Internacional está prestes a conquistar mais um título continental. É Tino, campeão da Libertadores e do Mundial em 2006. O clube pode empatar em casa na semana que vem para levar a Sul-Americana. Colorido, colorado, mas é o vermelho do Estudiantes que predomina no estádio de La Plata. Logo no começo, o goleiro Lauro passa a trabalho. Já tinha argentino suficiente para complicar o jogo. Nem precisava que um argentino justamente do Internacional dificultasse ainda mais as coisas. Pois aos 24 minutos, Guinha Azul recebe o segundo cartão amarelo e acaba expulso. Melhor para o Estudiantes? Seria se não tivesse Nilmar. Ele é derrubado na área por desábato. Pênalti. Alex bate. O árbitro Carlos Amarilha aponta a invasão. Manda repetir. No outro canto, agora sim, 1 a 0. Um homem a menos, algumas chances a mais. Da Alessandro, na trave. Os argentinos pressionam. Mas também erram. Por pouco, o Nilmar não aumenta na falha da zaga. O Astro Verón bem que se esforça. Mas é o esforço do Inter que vence. Conversamos no intervalo. A gente perdeu um jogador fundamental, que é o Guinha Azul, né? É o pulmão do time, que mais corre. E a gente falou, tem que correr por ele. Segundo o tempo, aí todo mundo deu um algo a mais aí. Fomos merecedores dessa vitória. O torcedor comemora. Um time que teve garra, heroísmo e, principalmente, pinta de campeão. Se o Inter é o Brasil na Sul-Americana, o gaúcho se sente à vontade. Os colorados desfilaram o otimismo. Brincaram com o nome do clube argentino. Eles são os estudantes e nós somos os professores. Inter! Inter! Muitos colorados que não puderam ir à Argentina foram ver o jogo no ginásio Gigantinho, que fica ao lado do estádio do Internacional. O ingresso, um quilo de alimento não perecível. O Inter, como é o time do povo, está ajudando o povo. Cerca de 250 quilos de alimentos foram arrecadados para as vítimas da catástrofe ocorrida em Santa Catarina. Foram os primeiros 90 minutos da decisão do título. Os outros 90 serão disputados na quarta-feira que vem, aqui no Beira-Rio. E a torcida colorada pretende lotar o estádio para fazer uma festa ainda maior. É campeão! É campeão! Mais um caneco para nós. Todo ano um caneco diferente para nós.